Música O Cadeque de Cubatão tem vários trabalhos realizados na cidade e agora tem uma parceria com o Centro Pop e ajuda as pessoas com mais necessidades. O trabalho social tem hoje a responsabilidade de abordar a pessoa que faz da rua sua moradia, ou seja, aquele que identifica, convence e aí usamos o fluxo do serviço. E qual é o fluxo do serviço? Nós encaminhamos junto ao Centro Pop, onde eles têm a responsabilidade de fazer uma triagem e de saber qual vai ser o direcionamento quanto àquela situação que ele está atendendo no momento. Alguns é feito o contato com seus familiares em suas cidades de origem, outros é dado um direcionamento para a documentação, outros têm a necessidade de serem abrigados, ou seja, encaminhado também para uma outra instituição que é convoniada junto à Secretaria de Assistência. E aí a gente dá o encaminhamento final, que é da resolução, quando a gente consegue novamente colocar essa família junto a... novamente ter seu vínculo familiar. A esmola só piora a situação, mantendo as pessoas por mais tempo nas ruas. A Prefeitura de Cubatão, por meio do Centro Pop, possui um serviço que oferece acolhida, banho, café da manhã, almoço, atendimento psicossocial e atividades ocupacionais, com oficinas e rodas de conversa. O Pop, ele é o centro de referência, na verdade, de pessoas em situação de rua e moradores de rua. Na verdade, o Centro Pop, ele é a porta de entrada para que a gente possa receber essas pessoas e fazer os encaminhamentos necessários. Primeiramente, a gente faz o acolhimento dessas pessoas, que são trazidas por meio da abordagem social, que hoje ela é feita pelo CADEC, aqui no município de Cubatão. E, através do atendimento psicossocial, a gente faz todo o levantamento para ver se aquela pessoa tem documentação, qual é a cidade de origem. A gente faz o levantamento de todas essas informações. Para aí, sim, fazer todo o atendimento e, de repente, ou colocar essa pessoa de volta, após um contato com os familiares, de volta à sua cidade de origem. Ou até mesmo, aqui mesmo no município, fazer o acolhimento e começar aí todo um caminho de superação após essa pessoa ser referenciada.